Música 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 Meu carinho, glória e meu amor feio Tudo para o coração de um brasileiro Pego minha samba, chamo meu terreiro Pego meu carinho, glória e meu amor feio Tudo para o coração de um brasileiro Pego meu carinho, glória e meu amor feio Tudo para o coração de um brasileiro 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 Tudo para o coração de um brasileiro